Olá a todos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Fábio e você está no Royal Shop. Hoje na bancada a gente vai fazer um teste, um comparativo de goma traga canto. Mas antes de começar esse teste, eu quero explicar para você rapidamente o que é goma traga canto. Normalmente quem assiste vídeo dos japoneses trabalhando com couro, vocês veem a aplicação de um produto na borda. Então essa é a goma traga canto, utilizada principalmente no Japão. Os americanos também utilizam, mas não mostram ou não utilizam tanto quanto os japoneses. Eu tenho aqui a goma traga canto da Ecoflor e tenho a goma da Royal Shop que eu venho desenvolvendo aqui, o desenvolvimento próprio. Então a gente vai fazer esse teste e mostrar o resultado de uma e de outra. Qual é a principal diferença das duas aqui? Bom, a Ecoflor é mais pastosa, certo? E depois de aplicado, se você aplicar em cima de uma borda sem nenhum tipo de pintura, ela deixa um pouco mais marrom a borda, ela escurece um pouco, ela dá uma outra tonalidade. Já a da Royal Shop, ela é mais líquida e não altera a cor ali da borda do couro. Então você aplica a cor que tiver a borda, ela vai ficar com a mesma tonalidade, beleza? Isso daí vai ser notado principalmente aonde não tem nenhum tipo de pintura. Então esse vai ser o teste que a gente vai estar fazendo, beleza? Então vamos começar aí para você poder acompanhar. Vamos começar aqui o nosso teste. Já deixei duas peças preparadas, o mesmo couro. Preparei as duas igualmente. Vamos aplicar aqui, umedecer um pouco a borda de ambas. Vamos lá, começar com a Ecoflor. Ó, vocês podem ver aqui que ela tem um aspecto mais pastoso, tá? Vamos aplicar e com um brunidor de madeira vamos fazer a ativação dela. Então vamos começar aqui, ó. A ativação dela é feita por temperatura. Então ela esquenta, ela ativa, beleza? Bruni, já estou de volta aí, tá? Tá aí. Olha só. Vamos fazer o mesmo processo com a nossa goma da Royal Shop. Mesma coisa, diferença. Como eu havia dito, ela é um pouco mais líquida. Vamos começar a Bruni. E ela vai ser feita a ativação pela temperatura. Então eu vou fazendo aqui e eu já volto aí pra mostrar pra vocês o resultado. Dá pra ver aqui pela luz que passa aqui, pela borda, que foi feito polimento, ó. Tá? Então vamos lá. Aqui, vamos fazer o comparativo. Não sei ao certo se vai dar pra ver pela câmera a diferença. Eu creio que sim, tá? Olha aqui. Então só pra lembrar. Aqui a vocês. Tá aí. Diferença aqui pra mim, tá? Nítida, tá? Aqui estamos refletindo mais. Próximo teste agora que a gente vai fazer aqui do outro lado. Eu vou pegar uma tinta rápida, tá? Fosca. Isso daqui pode ser anilina, pode ser qualquer coisa. Vou fazer a preparação aqui e vou aplicar a tinta pra gente poder tá comparando também. Então, mesma coisa. Vou fazer aqui as duas já junto e eu já tô de volta aí. Bom, já apliquei a tinta aqui bem na borda. Fiz a preparação, disquinei. Então vou aplicar a EcoFlow. O que eu não fiz aqui, que eu não achei necessário, foi umedecer porque já tem a tinta. Então, eu imagino que talvez venha afetar alguma coisa na pintura, tá? Então, por esse fato, eu não acabei não umedecendo. Tirar o excesso. Vamos começar. Mesma coisa aqui. Abrunir. E eu já tô de volta aí assim que eu finalizar aqui, tá? Terminei. Vamos ver aqui se eu pego pra vocês darem uma olhada aí, ó. Faixo de luz aqui em cima da borda. E interessante que aqui no final, não sei se vocês vão conseguir perceber, eu resolvi não brunir. Então, por quê? Porque essa tinta é uma tinta fosca, ó. Chega aqui no final, não tem o faixo de luz. Olha só. Então, ela reflete até aqui, tá? Então, vamos passar aqui pra a nossa goma aqui. Eu vou fazer só metade. Agora, não vou fazer menos. Deixar um tanto bom aqui. Vamos lá, começar. Mesma coisa. Eu vou cortar o vídeo aí, pra depois a gente fazer um comparativo. Ó, pessoal. Finalizei aqui, ó. As duas pecinhas. Então, tá aqui o resultado. Ó, bem, bem parecido mesmo, turma. Bem similar, tá? Também deixei o finalzinho aqui sem pintar. Não sei se vai fazer muita diferença pra perceber aí. Mas, ó. O brilho é igual. Tá? Olha aí, ó. Dá pra perceber aí no faixo de luz correndo aqui, ó. Ó. Nas duas peças. A diferença. Aqui. Que eu percebi. E posso passar a vocês. A goma da Royal Shop. Ela demora um pouco mais pra ativar. Você tem que trabalhar com a peça um pouco mais seca. Tá? A da EcoFlow. Você aplica e já pode brunir. Você já tem um resultado ali. Vamos falar assim. Instantâneo. A da Royal Shop. Deixar um pouco mais pra você poder brunir. Mas, no final aqui das contas. O resultado. Olha aí, ó. É exatamente o mesmo. Beleza? Eu vou ficando aqui com o nosso teste. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas aí. E que vocês tenham gostado desse comparativo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.